É isso aí! O vídeo de hoje é para apresentar para vocês o nosso primeiro comparativo triplo. Até então, só comparativo com dois carros e pela primeira vez nós vamos fazer um triplo. E para isso a gente já escolheu o segmento que tem maior penetração aí no mercado brasileiro, o segmento que mais cresce, que é justamente o dos crossovers. E para esse vídeo nós escolhemos aqui os campeões de vendas da categoria. Pegamos aqui o Jeep Renegade 2019 versão Longitude, o Hyundai Creta 2.0 na versão Sport e também o Honda HR-V na versão EX. Curiosamente, todos esses aqui utilizam motorização flex e com essa motorização, eles são, essas versões que nós escolhemos, uma abaixo das topos de linha respectivamente nas versões flex. Cabe destacar que no caso do Renegade ele é o único que possui opção de motor diesel nesses modelos que nós estamos utilizando aqui e justamente por isso ele pode ser considerado um pouquinho mais SUV, vamos dizer assim, em relação aos outros. Ainda que nenhum desses carros sejam SUVs, uma vez que eles não possuem tração 4x4. Portanto, eles são crossovers, carros com tração dianteira 4x2 que você não vai conseguir fazer qualquer tipo de obstáculo mais difícil como uma areia de praia, como uma lama ou até mesmo um gramado molhado. Dessa forma, esclarecido isso pessoal, vamos falar um pouquinho de cada uma das versões. Vou começar aqui justamente pelo Honda HR-V. Isso por quê? Na versão 2019 a Honda fez alguns ajustes no carro. Nós temos o vídeo completo no canal e o que a Honda fez? Modificações na suspensão para deixar a suspensão um pouquinho mais firme e resistente, reprogramação do câmbio CVT justamente para tirar aquela sensação de que o carro está patinando quando você acelera. O câmbio CVT não patina, apenas para tirar essa sensação e mais alguns outros ajustes internos. Esse motor aqui é o 1.8 aspirado VTEC e ele é acompanhado justamente por essa transmissão CVT, motor flex. O Hyundai Creta é o outro concorrente, modelo que a gente já conhece aí de bastante tempo. Esse carro não teve nenhuma modificação expressiva recentemente. O que tem aqui nessa versão Sport que nós estamos utilizando é justamente o fato dele ter um visual, vamos dizer assim, mais arrojado. Mas é meramente estético isso. Cabe destacar que esse aqui é o único carro 2.0 do comparativo, ainda que ele seja um motor aspirado 16 válvulas, ele tem um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de torque e esse motor está associado aí a uma transmissão automática de 6 marchas. E aí a gente chega aqui no Jeep Renegade. Jeep Renegade 2019 que também passou por alguns ajustes aí recentemente. Nós inclusive temos a matéria completa sobre isso. O que a Jeep fez aqui no carro? A Jeep já tinha aqui uma versão bastante off-road do modelo que era a Trailhawk, toda preparada aí para condições de fora de estrada. E também existem as versões diesel, que no caso vem com um câmbio automático de 9 marchas, motor turbo diesel, tração 4x4. Mas e aí o que a Jeep fez? Ela tinha versões como a versão Sport e até mesmo a longitude, que o para-choque embaixo tinha uma espécie de um spoiler, um defletor de ar. E esse item acabava fazendo com que o ângulo de ataque ficasse menor e o carro raspasse em algumas lombadas, valetas e buraco. Na linha 2019, todos os Jeeps Renegades, quer seja ele flex ou diesel, agora tem 29 graus do ângulo de ataque. Então melhorou esse desenho aqui na frente e isso ficou mais interessante. A GFCA também modificou internamente algumas coisas, deu uma ajustada ali nos consoles do carro, melhorou a organização interna e outra coisa importante. O Jeep Renegade tinha uma crítica muito grande em relação ao tamanho de porta-malas. Agora nas versões 2019, o porta-malas tem uma espécie de piso que você consegue colocar um pouco mais para baixo e aumenta um pouco o espaço do porta-malas. Isso porque agora, tirando a versão Trailhawk, todas as outras versões do Jeep Renegade usam aquele estepe fino. Aliás, todos os modelos aqui usam esse estepe fino que, como vocês sabem, a gente não gosta muito. O vídeo de hoje, pessoal, é para vocês mandarem suas perguntas. O que vocês querem saber sobre esses três carros aqui, que representam aí os modelos mais vendidos na categoria de crossover. E também, essas versões que a gente escolheu, muitas das vezes também são as versões mais vendidas de cada um dos carros. São as versões mais, vamos dizer assim, comerciais. E é esse o critério que a gente sempre usa. A gente usa a análise comercial de mercado para fazer comparativos. Então a gente quer saber de vocês, o que vocês gostariam de saber aqui dos três carros. E como vocês sabem, é só no ComprecarTV que vocês encontram os comparativos mais completos para vocês.